Sob uma luz fria, ataduras dobradas de uma prateleira, ampolas de vidro lado a lado. Em uma sala, vista de costas, voinha é branca, de cabelos cacheados, presos em um coque. Um médico se aproxima. Oi, Dona Mira. Eu vim informar a senhora que nós estamos fazendo o nosso melhor. Mas infelizmente é um parto de risco. Ele é um homem negro de barba grisalha. Nós podemos perder as luas. Voinha está abatida, respira fundo e o olha confusa. Mas eu penso que a senhora tenha fé. Ele une as mãos sobre as mãos dela. Tenha fé. Ela chora e une as mãos. Contrai o rosto, aflita. Que é um instrumento cirúrgico sobre uma mesa. Voinha é a caminha apreensiva. Anda pelo corredor, com as mãos na cabeça, desnorteada. Ela passa as mãos nos olhos, cobre a boca, angustiada. Apoia a cabeça na grade de ferro fundido de uma janela. Quando eu era uma chique muito pequena. Uma chique muito pequena. Música Agora em um jardim. Música Olhe para cima e suspira. Música Cobre o rosto, cabisbaixa. Em um painel de cortiça, fotos e bilhetes de agradecimento à equipe médica. O painel está apoiado numa mesa junto a uma samambaia à direita. Voinha chora com o rosto apoiado sobre os braços cruzados. No longo corredor, com a pintura descascada, ela está sentada à esquerda, encostada na parede, com as mãos entre os joelhos, olha para cima, está desolada. Curva-se à frente, baixa a cabeça. Uma luz alaranjada ao fundo a ilumina. E lentamente, ela apoia as mãos no banco. I feel so extraordinary Something's gotta hold on me I get this feeling I'm in motion Sudden case of liberty A espera a consome The chances are we've gone too far You took my time and you took my money And now I fear You've left me standing In a world that's so demanding Sobe uma escada I used to think that day would never come I see the light in the shade of the morning sun My morning sun is the drug that brings me near To the childhood I lost replaced my fear De perfil, seca as lágrimas com as mãos e as esfrega no rosto That my life would depend on the morning sun That day would never come Uma luz branca ilumina de cima, ao fundo desfocada, a imagem de uma santa. O médico vem até ela e tira a máscara Ele ergue as sobrancelhas As duas estão ótimas A sua filha vai ter que ficar em observação mais um pouco E a sua neta, que gracinha A equipe inteira está apaixonada por ela Aliviada, ela sorri Lutou até o final Que maravilha Uma guerreirinha Para não ser uma sobrevivente O médico também sorri E vai embora Vista de costas Voinha inclina a cabeça para trás E olha para a luz A câmera acompanha seu olhar E revela no teto uma clarabóia iluminada A luz ofusca E no centro, em letras de forma pretas Survivor Uma história de Luisa Cáspary Tela preta Uma pilha de fitas cassete Olho pra cima Pensativa entre objetos e lembranças De bruço sobre o tapete Vejo fotografias Sorrio, nostálgica Tô de pijama Pego um disco do Johnny Cash Faço carinho numa foto Eu com a mana marina Fantasiadas de coelhinhas quando crianças Outras fotos Outras fotos Num vídeo Eu de Carmen Miranda E a minha prima Carol de Ariba Roso A gente tinha uns oito anos No outro vídeo Eu de cabelo bem curtinho Mais fotos Um incenso aceso me relaxa Brinco com a capa De uma câmera fotográfica Jogando ela pra cima Brinco de tirar fotos No porta-retrato de ferro antigo da Bisa Eu com um ano Entre a Marina e a Carol Um rosário em minhas mãos Brincando de entrevistadora com meu tio do ninho Fotos com a mãe Com meu vô Canto com os olhos fechados Seguro uma xícara Dezenas de fitas cassete Mexo nelas Fotos com meu tio Ernesto e a girafa E uma carta dele Que abro e leio Se liga pra não virar um adulto ali errado Um zumbi que deixou a essência de lado Quando eu era bem pequeno Eu já percebia a infelicidade das pessoas Preciso saber que eu teria que prestar muita atenção Detalhe da carta Dobro e guardo E vejo mais fotos da família Overjordan I'm just a going Overjordan I'm just a going I'm just a going Overjordan Sorrio. Eu amo relembrar. Ao fundo, meu violão e um toca-discos. Sob o céu cinza, um passarinho pousa no galho de uma árvore desfolhada. Detalhe de pequenas flores amarelas e rosa. Entre galhos com folhas verdes, uma escultura de Buda. Tô sentada em um banco ao lado do estojo do violão, em meio à natureza. Uso um casaco vermelho, coloco um gorro cinza no topo do estojo e o abraço sorrindo. Ando pela mata. O gorro cobre parte dos meus cabelos loiros. Peito de costas na grama. E sorrio. E eu encontro um jeito para cortar a rua. Toco as mãos num grande cristal em uma mesa de jardim. Sentada entre folhagens verdes e vermelhas, fico serena e contemplo ao redor. Caminho pela mata. Sigo adiante, vista por entre folhas verdes desfocadas. Abraço uma árvore. Observo um tronco deitado e um pequeno fungo laranja sobre a casca. Deito de costas sobre o tronco. Depois, caminho. So I've become the bringer of death, the lover of life, the one who quarts from the dark of the night. I'll be the hammer of war. Justice and mercy don't live side by side. So in retribution I'll abide. Danço com os braços para o alto. E sigo pela mata adentro. Vistos de baixo para cima, ramos com folhas pontiagudas contra a claridade do céu. E um pêndulo de cristal brilha com suas dezenas de facetas triangulares. Sentada em um deck, abro um caderno com capa de couro. E escrevo nele, apoiado nas minhas pernas cruzadas. Medito nesse lugar de paz. Tô descalça. So I've become the bringer of death, a lover of life, the one who quarts from the dark of the night. I'll be the hammer of war. Agora eu tô dentro de uma geodésica, tipo um templo em vidraçado. I've been waiting for a down, but the light is all gone. Don't know if I'm already blind. Can I leave it all behind? Sigo por um caminho de tábuas entre árvores e arbustos. Ao fundo, o céu se mistura entre o azul e o alaranjado do interdecer. Ando por uma calçada com o meu violão. I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Toco na campainha. Ana abre a porta com o Tim no colo. Today's another day to find you shine away. A gente se abraça sorrindo. I'll be coming for your love, okay? Entramos na casa. Ana Paula tem longos cabelos cacheados. Ela olha cheia de amor pro pequeno Tim. Ele tem um ano e meio, olhos e cabelos escuros. Ana faz carinho nos cabelos do Tim. Uma luz quente os ilumina. Toca o violão. Só. E o Tim-Tim passa a pequena mão sobre as cordas. Ele se equilibra em pé entre nós. Rimos e cantamos. Ana filma Tim no meu colo. Nos braços da mãe, tinha a ponta pro céu rosada. Depois, nós duas brindamos com o vinho. Agora, ela tá de óculos. Detalhe de um disco do Ahá e um livro sobre a mesa de centro. Joga o videogame. Rimos e conversamos no sofá. Brindamos mais uma vez. Readormecemos ali mesmo. Marco o compasso com o pé de All Star Preto. Rabisco frases e desenhos num pequeno caderno. Tô sentada no sofá da sala. De fone na orelha e blusa cinza. Lá fora chove e é noite. Lusinhas brilham na janela. Ao fundo, a silhueta é desfocada do meu tio Ernesto na porta da sala. Tô focada no caderno, apoiada em uma mesa baixa. Ele usa gorro marrom e blusão cinza. Ele me assusta. Rio e tiro os fones. Quer ouvir uma coisa? Pode ser. Senta aí. Pego meu violão Taylor cor de caramelo ao lado no sofá e ele senta numa cadeira na minha frente. Respiro fundo e olho pra ele concentrada. Detalhe da minha mão dedilhando. Fecho os olhos. Uma mecha de cabelo cai na lateral do meu rosto. Meus dedos nas casas do violão. Detalhe dos acordes. For someone Someone like me Ernesto me olha pensativo. A gente tá melancólico. No matter where I go Any place I feel strong And I wonder if it's true Or I'm just a dreamer Believing in the good inside each one Encaro meu tio. Should I be afraid Should I bother lies People tell about themselves I confess That I feel so much peace Following my father So I prefer and choose So I prefer and choose To keep seeing the truth To keep seeing the truth Should I be afraid Home is where I am Home is where he is We were never far I feel at home now Home is where I am Home is where he is We were never far I feel at home now Home is where I am Home is where he is Ernesto cabisbaixo Sério What is home For someone like me Someone like me Baixo o olhar E respiro fundo Ele inclina a cabeça Levemente Ainda sério Fica pensativo Dedilho as cordas Ainda de olhos fechados Contraio os lábios Seguro o violão Seguro o violão No colo E olho pra ele Curtiu? Ele faz que sim Com a cabeça Muito bom Legal Lembrou da piada? Sorrio Ah Já ouviu a piada Do Pinto Paipira? Penso Levanto os ombros Não Ele sorri Pir Idiota E eu sorrio de volta Oi gente Cheguei Trouxe café É a voz do Percy Que nos chama A gente olha em direção A porta Café é um dos rituais Mais antigos E acompanham a humanidade Há séculos Uma luz azulada Ilumina a cozinha Tivemos crises econômicas E muita disputa Por esse grão precioso Passo um café Mas o que ficou Foi a grandeza Da reunião mais íntima Aquela em volta da mesa Com quem a gente gosta Sirvo duas xícaras O convite para um café É na verdade Uma desculpa Para a gente se encontrar Brindo Tocando uma na outra É quase um eu te amo Compartilhado em goles Com aromas E sabores próprios Vou até a mesa E conversas jogadas fora Complementam E saciam Fecho os olhos Que na verdade Não importa o assunto O que importa é a gente Seguro as xícaras Diante do rosto Olho para um lado Para cima Voltada para a esquerda Uno as mãos Em frente ao rosto Coloco elas nos ombros Como um abraço Em mim mesma Saio da cozinha Passo por um corredor Entro no estúdio Mexo em peças soltas de violão Corpo Braço Toca um violão de tampo escuro Fecho os olhos E levo as mãos Ao rosto No estúdio Partes de violões Desmontados Pego o tampo De um deles Pego o tampo de um deles Plugo o cabo do fone Na placa Bebo um gole de café Pego um relógio de mesa Antigo Parado no tempo O seguro com as duas mãos Fico emocionada Pensativa O aperto contra o peito Apóio o queixo sobre as mãos E choro Então sinto um alivio Dou um leve sorriso O relógio tá parado O tempo não Enxugo as lágrimas com as mãos Venho pelo corredor azulado Confiante Sorrindo E com o olhar adiante O relógio na mesa de som Na cozinha Agora iluminada por tons alaranjados Pego o bule de café da pia E beijo meu amor Rodolfo Entrego o bule pra ele Que vai servindo nossos amigos Em cenas hora lentas Hora aceleradas A câmera vai se afastando E mostra meus amigos na cozinha e na sala Bruna Mata Carol Valencia e Estela Elas dão um selinho Rimos e conversamos O Gon toca piano E sorri Ao lado Silvia toca violão Cantamos em roda O mascarado de vozão dança entre a gente Que sorri E bate palmas Toca o violão É noite Agora sozinha Eu tô entre prédios altos e iluminados Olho pra cima E sorrio tranquila Sentada numa cadeira De frente para um largo vazio Inclino a cabeça pra trás E me abraço Usa um cachecol claro E jaqueta verde militar Sorrio falando no celular Rodopio Danço no meio de um chafariz iluminado Um avião cruza o céu Agora é dia Combine um encontro pelo celular Caminho, entro no metrô Meu pai Luiz Afonso Olha seu celular Ele tem cabelos grisalhos e usa óculos Eu vou até ele Oi pai Ponho minhas mãos nas bochechas dele Que sorri Também sorrio E me emociono E a gente fica num abraço bem demorado Ao fundo O alaranjado do pôr do sol Contrasta com galhos de árvores desfocadas Emocionados Ficamos abraçados E balançamos o corpo levemente Vistos de cima A câmera se afasta cada vez mais Revelando um parque à nossa volta É o Parque da Sabesp No bairro Sumaré Sobre a imagem Direção Luísa Cáspary E Arion Engers Roteiro Luísa Cáspary Gon E Arion Engers Supervisão de roteiro Raíssa Bittar Pré-produção Paola Buoro Silvia Santana Júlia Miranda E Alice Monstrinho Direção de fotografia Edição E color grading Arion Engers Produção Paola Buoro Direção de arte Júlia Miranda Sound Design Léo Emocidia Financeiro Lisandra Brito Agradecimentos especiais Vozão Games WMS Brasil Dorsal Music Condô Cultural Canto da Mata De cima Vista aérea do parque Entre muitas árvores e telhados A tela escurece Seguem os créditos Audiodescrição Tagarelas Produções Roteiro Bruna Tonso Revisão Márcia Cáspary Consultoria Felipe Mianes Narração Márcia Cáspary E Luísa Cáspary Intérprete de Libras Nayane Ola Edição e finalização De audiodescrição E Libras Bernardo Garcês Márcia Cáspary Márcia Cáspary Amém. Amém. Amém.